Alô galera da trupe! Alô Jorge, meu parceiro! Quero mandar um abraço especial! Vamo marcar pra tomar dano no trupe! Vocês é o cara, decolou, partiu! E como é que pra tudo? Eu o ganhei! Oh, vem exibir saudade, E, 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 e... Qual a mente, vá não acabar... Te parar, mas tu me andar, bê, bê, bê... Qual a mente, não te agradar... O que for de ouvir a parte de entender Pra aprender a favorizar A vida de fé, a vida de fé Eu preciso viver, você neve nada mais A vida de fé, a vida de fé Eu preciso viver, eu preciso viver A vida de fé, a vida de fé Eu preciso viver, você neve nada mais A vida de fé, a vida de fé Eu preciso viver, você neve nada mais Eu preciso viver, eu preciso viver Eu preciso viver, eu Mortar Eu hastido a vida, euρω o meu pais Eu preciso viver, eu posso viver Eu clandurei, e eu tô grande Eu preciso viver, eu Jugando o meu pais Música 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 Música